Olá, eu sou o Gabriel Marques de Verón e junto ao professor Dr. Bruno César Ribas fizemos a pesquisa sobre a consolidação e migração dinâmica de máquinas virtuais. Então, primeiramente, o que é a consolidação de máquinas virtuais? Com o crescimento do Cloud Computing e o paradigma de infraestrutura como serviço, houve uma grande demanda pela alocação eficiente de máquinas virtuais em máquinas físicas. Então, o objetivo da consolidação de máquinas virtuais é fazer a alocação de forma eficiente para que tenha o mínimo de hardware efetivamente ligado, suprindo a demanda das máquinas virtuais. O problema central da nossa pesquisa foi tentar levar em conta também para a consolidação de máquinas virtuais ou a distribuição de rede dentro dessas máquinas virtuais e o fluxo de rede também. Então, primeiramente, foi utilizado para solucionar esse problema o princípio de SAT, que utiliza a lógica proposicional para fazer uso dessas fórmulas. e ele é um problema NP completo, ou seja, ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Então, as variáveis que vão ser utilizadas, elas assumem o valor de 1 e 0 e, para o contexto desse trabalho, será utilizado o conceito de pseudobullion. Então, essas variáveis podem ser comparadas com o universo dos números inteiros. Então, como é aplicado esse conceito para o objeto de trabalho? Primeiro, é feito o mapeamento das variáveis dessas máquinas virtuais nos hardwares, gerado um conjunto de restrições que esse sistema deve obedecer, e, por fim, são feitas as funções de otimização para tentar solucionar o sistema da forma mais eficiente possível. Então, para isso aqui, nós temos um pipeline de execução, onde primeiro temos o mapeamento das variáveis, onde, um exemplo, se tivermos duas máquinas virtuais para duas máquinas físicas, a máquina virtual aqui, na primeira máquina física, ela seria representada pela variável x1, e se ela estivesse na segunda máquina física, ela seria a variável x2, e assim por diante, e isso para todas as máquinas virtuais. Então, após isso, são geradas as restrições para que todo o sistema se adeque ao que é necessário para o sistema ser operado. Por fim, temos a criação das funções de objetivo para minimizar a utilização de hardware e maximizar a eficiência da rede utilizada em cada hardware. E, por último, esse conjunto de restrições e função objetivo é passado para um solver que, no conceito desse trabalho, será utilizado o CLASP. As restrições, elas se dividem em três grupos, assim. O primeiro é para suprir a demanda do sistema, então, toda demanda que as máquinas virtuais têm, tem que ser suprida pelo que os hardwares podem proporcionar. O segundo grupo é suprir a demanda por hardware, então, todas as máquinas que são alocadas em um hardware específico, esse hardware tem que conseguir suprir por si a demanda dessas máquinas virtuais. E, por último, é a alocação das máquinas virtuais, onde cada máquina virtual deve ser alocada em uma máquina física e somente em uma máquina física, não mais de uma. Agora temos aqui as funções objetivo, onde, para a economia de hardware, a gente tenta minimizar o número de hardware ligado. Então, para cada hardware, a gente vai tentar minimizar esse somatório. E, para a eficiência de tráfego, vamos tentar maximizar as máquinas virtuais que utilizam a mesma rede, ou seja, que se comunicam entre si, para priorizar elas a ficarem na mesma máquina física, para não congestionar o tráfego de rede. Então, com isso, nós temos uma economia dos recursos da empresa que fornece esse serviço e uma eficiência maior do uso de rede. E, por fim, também vemos que isso é viável de ser feito. Esse sistema, esse modelo que foi desenvolvido, ele é viável e proporciona economia e eficiência. Muito obrigado a todos.